Quem deixaria molhar seus olhos nessa tristeza? Eu nunca vi o seu olhar tão triste assim Não é por mim que você chora, tenho a certeza E quem sou eu para você chorar por mim? E alguém disser que é por mim que você chora Eu lhe darei todo o amor que sinto agora E se provar que eu fiz você ficar tão triste Eu saberei que existe um céu que Deus existe Quem deixaria molhar seus olhos nessa tristeza? Eu nunca vi o seu olhar tão triste assim Não é por mim que você chora, tenho a certeza E quem sou eu para você chorar por mim? Se alguém disser que é por mim que você chora Eu lhe darei todo o amor que sinto agora E se provar que eu fiz você ficar tão triste Eu saberei que existe um céu que Deus existe Eu saberei que existe um céu que Deus existe Sério que existe um céu que Deus assiste E que eu sweet Joe